Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Agora só você Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Quando ela passa na rua É um reboliço geral Um grito a roupa subia Ela levanta o asnal E eu tenho a felicidade De ver o dó do da flor Morro de cima E me machucar E me machucar Um diz Ah, que gatinha Outro diz Mas sei que ela é só minha Oh, 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 oh Um diz Ah, que gatinha Outro diz Mas sei que ela é só minha Oh, 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 oh Ela é a minha garota Boa pra largar É um troféu que eu ganhei Nas lutas do coração E eu tenho a felicidade De ser o dono do amor Morro de cima E eu tenho a felicidade 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 Um diz aqui gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é salinha, oh, oh, oh Um diz aqui gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é salinha, oh, oh, oh Estou só, com nó na garganta Sofrendo bastante, pensando em você Estou só, com o peito doente vazio Chamando você E é você É você que foi embora, dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor, que morrendo de amor Não pode ficar Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não, não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não, 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 eu não posso esquecer Você foi Você foi De fim Peço que não me esqueça Que não desapareça Não estou bem assim Estou só Estou só Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você Fazer serenata Nas madrugadas vazias Meu violão molhado Eu cantava em sua tonela Eu era o seu namorado A lua de cia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e bebejava Depois de te dar uma flor Quase chorando Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua de cia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e bebejava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Ou se tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra se eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me desfazendo Eu não consegui esquecer de você Eu sinto muito difícil pra mim Diga, porque me deixou tão sozinho Miniminha 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 Escrever cartas Eu já escrevi Mandar recados Também já mandei E quero morrer E quero morrer Se você tiver outro Miniminha 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 Pode voltar Pode voltar Pode voltar E eu não consegui esquecer de você Já não consegui esquecer de você É muito difícil pra mim Diga, porque me deixou tão sozinho Miniminha 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 Meu amor Miniminhinhas Meu amor, menininhas, meus amores Menininha, meu amor, menininha, meu amor Se ela ligar outra vez, diga que eu não estou Uma história qualquer, diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez, pode dizer que eu saí Mas se ela insistir, pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri Não quero falar sobre ela Entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor Ficou no passado De novo Não quero falar com ela Esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando de novo aye Então Eu posso Não quero falar com ela, entre eu e ela, tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou te amando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Me pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Tô um duro danado pra ganhar um pão Que não tem intuição Me pena que eu não posso lutar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro Eu sou um pobredão Mas se você quiser ganhar um grande amor Olhe com a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no originador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ilusão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Me pena que eu não posso lutar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro Eu sou um pobredão Mas se você quiser ganhar um grande amor Eu meto a minha bicicleta é o meu coração Eu meto a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no originador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ilusão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Um encontro casual Você perguntou as horas Veio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos a conversar Além dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Me falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Me preocupo e estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer Te respeito com uma das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Eu queria só um minuto Eu sou um cidadão como um outro qualquer Eu sou um cidadão como um outro qualquer Te respeito com uma das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Alô povo do Brasil Quero falar pra vocês Sou da construção civil Faço parte do Brasil Faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Tô um duro, faço massa E trabalho pra valer Mas tenho fé na oração E essa vida de peão Se Deus quiser Se Deus quiser eu vou crescer Eu estava lá na obra Uma gata passou Desfilando de carrão Joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro Um granfino com dinheiro Ela se ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Se eu fosse um engenheiro Um granfino com dinheiro Ela se ia me ver Dói, dói, dói Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Dói, dói, dói Dói, dói Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Mais um dia que passa O telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é só então Pra que Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Me diz pra que Tentar fugir Olha, eu sempre vou querer ter você Sempre Não tente fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto Não é essa solidão Me diz pra que Tentar fugir Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Sabe, abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Mereceu seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou o sentimento Na conta a mão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Sabe, abri meu coração Você me deixou no chão Qualquer olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Mereceu seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou o sentimento Na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Nesta noite E quando esta chance chegar Eu vou me apossar O seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Vem dançar comigo Vem Vem dançar comigo Vem dançar com as mãos Vem dançar com as mãos Vem dançar com as mãos E quando esta chance chegar E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Que gostoso Vem dançar com as mãos Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Por flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entra a janela Entre a penumbra O rosto Na janela pra mim sorria Um beijo Um beijo uniu nossas vidas Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Vai Mas Não lembro Que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites Cantei Molhado Com flores Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Se eu disser que tem um novo amor Não há segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor Nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está Pra explodir A gente já não sabe Aonde se segurar É hora de outros sonhos Fugir Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor Nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está Pra explodir A gente já não tem Aonde se segurar É hora de outros sonhos Fugir A gente já não tem Amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está Pra explodir A gente já não tem Aonde se segurar É hora de outros sonhos Fugir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu não posso esquecer Mas pretendo abandonar Jura-se ouvir Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma equação Que eu quis compor Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Ao te ver Pela primeira vez Eu treme todo Uma coisa como conta O meu coração Com esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora Um duro direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos dos meus Que vontade louca que eu tenho De falar comigo Cala sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver E agora Não duro direito Muito obrigado Lembrando Lembrando seus olhos bonitos Perdidos dos meus Que vontade louca que eu tenho De falar comigo Cala sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Teidura da minha alegria Teidura da minha alegria Os meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver Pode cantar com a gente, moçada Quem sabe canta junto aí Vamos lá Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse Pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor E aceitei Um mês e pouco Mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora Desta casa E do seu amor Pra dizer Mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão E tua casa Foi que eu fiquei E era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei Me enganei Quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Vai! Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Vai! Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Estou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver No meu olhar Quero você Seu beijo me enlouquece E me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Eleva as nuvens de prazer Com você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Seu beijo me enlouquece Seu corpo junto ao meu Seu corpo junto ao meu Amo você Amo você Por isso eu vou Seu corpo junto ao meu Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar, amar Amar, amar Amar, amar Amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou Por isso eu vou Por isso eu vou Amar, amar E não encontra baixo Meu amigo Meu secretário Wilson Gomes E aqui eu Muito obrigado a vocês É uma honra É um prazer enorme Felicidade Felicidade Boa semana Tchau 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 Que me arrebenta Tchau Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desse voltar pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Saudade e palavra bandida Que machuca a gente Que faz enlouquecer Saudade me pegou de jeito Penetrou meu peito E não quero saber Saudade é feito uma navalha Que corta, estraçalha Um pobre coração Saudade é coisinha danada Quando mal curada Vira solidão Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço Que nunca dá pé Saudade é injeção na nuca Dói que nem o duca Quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute naquele lugar Saudade pega Que nem ratoeira Saudade dói mais Que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carnafixo E muda pra danar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Saudade é um poço Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço Que nunca dá pé Saudade é injeção na nuca Dói que nem o duca Quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute naquele lugar Saudade pega que nem ratoeira Saudade dói mais Que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é uma coceira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carnafixo E gruda pra danar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carnafixo E gruda pra danar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Não sei me imaginar sozinho Não consigo me ver sem você Esse amor já se tornou meu vício Sou escravo desse seu prazer Desse amor eu fiz a minha vida E dessa vida você é a direção Nos seus braços sou o seu menino Você tem o meu destino Em suas mãos O meu corpo pede o seu abraço Meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo o que eu faço Tudo tem um pouco de você Nosso amor é algo tão bonito Que eu não me permito Pensar no fim Eu sou a parte que me completa Você a metade que faltava em mim Sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Tava faltando alguém assim Você na minha vida Sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Tente pra Deus alguém assim Você na minha vida Tente você na minha vida O meu corpo pede o seu abraço Meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo o que eu faço Tudo tem um pouco de você Nosso amor é algo tão bonito Eu sinto que eu não me permito Eu sinto que eu não me permito Pensar no fim Eu sou a parte que me completa Você a metade que faltava em mim Sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Tava faltando alguém assim Você na minha vida Sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Tente pra Deus alguém assim Você na minha vida Você na minha vida Tente 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 você na minha vida